Agora aqui no Direto da Redação a gente fala sobre esporte, a gente vai conversar com um atleta natural de Faxinal dos Guedes que se destacou neste ano no vôlei de praia. A gente já tá aqui do lado dele, o Samuel, e eu vou trazer essas informações para um oferecimento da Ferragem Xancherê, do piso ao teto, negócio concreto. Bom, a gente tá aqui com o Samuel então para bater esse papo. Samuel, ano de 2021 cheio de competições e que bom também, cheio de títulos, cheio de conquistas. Faz um apanhado para a gente porque teve título estadual, título brasileiro, teve medalha também no Mundial, realmente foi um ano extremamente importante para vocês. Olá você. Olá, olá todo mundo. Foi um ano extremamente produtivo para a nossa dupla, eu jogo com o Nicolas, ele é natural do Rio Grande do Sul, mas atualmente ele mora em Itapema. A gente resolveu formar essa parceria, né, por ver que poderia dar certo e graças a Deus não é muito certo. Esse ano a gente foi campeão estadual sub-21 e campeão estadual adulto. Nas duas competições a gente ganhou todas as etapas, né, que tiveram, ao todo foram três do estadual adulto e duas do estadual sub-21. No brasileiro sub-21 a gente acabou ficando em segundo na primeira etapa, perdendo para o Matheus e para o Gabriel, uma dupla que também foi representar o Brasil no Mundial sub-21. E na segunda etapa, que foi em Itapema, a gente conseguiu vencer eles por 2x0 e saiu com o título geral na soma dos resultados. Em julho, se eu não me engano, a gente foi campeão sul-americano, sub-19, em Cotiabamba, na Bolívia. E foi a nossa primeira experiência internacional, né, minha e do Nicolas, e foi uma competição incrível, assim. A gente conseguiu sair com seis vitórias invictos e foi uma felicidade imensa. E nisso também saiu a nossa vaga para o Campeonato Mundial Sub-19, que foi realizado em Phuket, na Tailândia. E agora foi no início de dezembro, assim, o campeonato. A gente disputou oito partidas, infelizmente perdemos duas e saímos com a terceira colocação, no top 3 do mundo. E não tenho palavras para descrever a emoção de colocar a bandeira do Brasil entre as três melhores do mundo, sabe. Foi um campeonato muito difícil, tiveram dificuldades, mas a gente conseguiu sobressair as dificuldades, achar caminhos e sair com essa medalha de bronze tão importante para o país. Com certeza, é uma conquista extremamente importante. Agora, para o pessoal que ainda não conhece bem um pouco da sua trajetória, há quanto tempo que você já está em Itapema, treinando, já imergindo no esporte? É, eu moro em Itapema já faz um bom tempo, mas eu comecei a treinar em 2014, no final de 2014. E nesse meio tempo, de 2014 para cá, ainda houveram algumas mudanças, foi para a Brusque jogar vôlei de quadra. Acabei voltando para Itapema para jogar em 2018, né, voltei para casa, assim, morar em casa novamente. E desde 2018, foquei um pouco mais na areia, né, no vôlei de praia. E foram acontecendo os resultados dos títulos, disputas em Campeonato Brasileiro e tende a ser cada vez melhor, né? Com certeza. Agora você está nesse período de recesso, final de ano e tudo mais, mas você já tem competição prevista e competição importante para o início do ano. Já, já. Acabou que rolou um convite para a nossa dupla, para participar do King of the Kurt. É uma competição internacional, não tem a ver com a Federação Internacional, ela é uma competição particular, mas rolou esse convite e vão algumas das melhores duplas do mundo. Ao todo serão 20 duplas e esse campeonato vai ser realizado no Qatar. A gente já viaja dia 2 para lá, a competição, se eu não me engano, ela começa dia 5, 5 de janeiro, e vai até dia 8. E vai ser uma experiência que vai somar muito para a nossa dupla, vai ser muito difícil também, né, porque são as melhores duplas do mundo. Mas é uma experiência para acrescentar no nosso currículo e na nossa experiência, eu acho que vai ser muito produtiva. Vai fazer diferença para outras competições também no futuro, né? Sem dúvida. Bom, a gente gostaria de agradecer, Samar, pela sua presença e desejar muito sucesso também em 2022, que seja um ano de muitas conquistas aí também para você e para o Nicolas. Ah, eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui e também por toda a parceria e todas as notícias que vocês sempre estão compartilhando com o pessoal da região. Não morei em Faxinal, né, saí muito pequeno daqui, mas tenho um carinho muito grande pela região em si, porque minha família é toda de cá, então só tenho a agradecer mesmo. Legal, obrigado mais uma vez pela presença, tá? E portanto fica a nossa torcida para que venham muitas conquistas mesmo em 2022. Esse foi mais um Direto da Redação, sempre trazendo informações para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho